Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Hoje mais um ano comendo ovo de Páscoa de colher. Eu amo! O ano passado eu fiz um vídeo igual a esse, então se você não conferiu ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem depois desse, tá bom? E mais uma vez, foi eu que fiz esse ovo de Páscoa, ó. Foi euzinha que fiz. Eu sou aquela da família que faz ovo de Páscoa pra todo mundo. Ó, tem 500 gramas. Ele é de creme de laca, porque laca é o meu chocolate favorito, com brigadeiro de Oreo. Nossa, é muito bom de evitar. Tá bem pesado. Aí eu coloquei aqui, ó, bolagem de Oreo em cima. Coloquei pátio de laca também. Coloquei Kit Kat e Kinder Bueno pra enfeitar. Eu não consigo deixar muito reto pra vocês verem, porque senão vai cair tudo. Mas deve tá muito gostoso. E é claro que eu não vou comer tudo. Esse ovo aqui é pra mim e pro Gustavo. Então vamos lá. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar a 200 mil inscritos logo. Tá bom? Me ajuda aí. Porque essa colherzinha que tinha aqui em casa... Então vamos lá, ó. Tentar segurar, ó. Vamos ver. Ai, tem Nutella no meio. Nossa. Tem muita Nutella. Vai comer só o chocolate. Placa. Vamos lá. 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 Não esquece de comentar aqui embaixo qual que é o teu chocolate favorito O meu chocolate favorito, como eu disse, é o Laca Chocolate branco Olha a Nutella Meu Deus Eu vou comer um pouquinho só porque é muito doce A bolacha Tá bom? Tão molinho Se eu comer tudo é cheio, o Gustavo vai me matar Olha o Kit Kat, olha o tanto de recheio que tá no Kit Kat Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo com dor de barriga, eu não era pra falar mas eu falei Deixa aqui Bebam água Melhor de comer doce depois é beber uma água bem geladinha Vamos lá pegar mais o recheio Nossa, é Nutella pura isso aqui Meu Deus Música O que é isso? Olha que interpoena Nossa, ele tá afundado lá dentro Meu Deus, olha isso, gente Do céu Meu Deus Meu Deus Não, não, não Mano, não é muito chocolate Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Nossa, não dá pra comer isso que não É muito doce Meu Senhor Jesus Tenha piedade de sal, mano Tenha piedade de Cristo Eu não tô com essa cara porque tá ruim não É porque você não tem noção de tudo que tá doce Não dá pra gravar mais Não dá pra gravar mais ASMR comendo só coisa doce Desculpa, gente, gente, não dá Desculpa, gente, não vou comer mais não Foi só pra fazer gracinha mesmo Comenta aí se vocês gostaram do meu ovo Ó, ó, eu só, ó, eu só mexi que nem um ovo aqui só comem de pouco em pouco, né, ou você divide em bastante pessoas Porque faz um vídeo das... bondadê-lo, né, porque eu devo fazer um tome person Dé tô, né, o seuler E aí, gente, né, ou eu, a, 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 a gente, não tem um a van Dejeitar uma feliz Páscoa pra vocês, tá bom? E é isso. Comenta aqui embaixo se vocês comprariam o meu ovo de Páscoa. E quanto vocês pagariam no meu ovo. Vamos fazer essa charadinha aí. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.